Não estamos em um momento fácil, não é mesmo? Mas você sabia que muitas pessoas ficaram ricas depois de uma grande crise? Simplesmente pelo fato de encarar o empreendedorismo. Mas Vitor, o que eu preciso fazer para começar a empreender e montar o meu negócio? Como empreender da forma correta e não precisar desistir no meio do caminho? Calma, calma minha pequena, o meu pequeno gafanhoto. São essas dicas valiosas que você vai receber aqui, hoje e agora. A primeira coisa que você precisa entender é, empreender é ver uma oportunidade e não deixar passar. Até porque depois não adianta dizer, nossa, eu pensei nisso quando ninguém havia pensado. É como agora, vendo esse lindo canal e não se inscrever nele. Imagina o quanto ele pode te ajudar se você apenas clicar no botão, se inscreva. Ainda mais sabendo que ele é um canal totalmente dedicado aos pais, nota 10. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente é porque deseja aprender sobre empreendedorismo e receber dicas que vão agregar conhecimento a você. Por isso, você já está mais perto do nível certo do que muitas outras pessoas. A primeira dica é, anote tudo no papel. Você vai aproveitar esse espaço que é mais do que simbólico, né? A folha branca, uma página em branco para anotar tudo aquilo que você quer fazer. Muitas vezes os pensamentos ficam desconexos quando pensamos em um assunto. Mas quando escrevemos, as ideias começam a se encaixar e a gente começa a entender mais as nossas vontades. Fora o fato de que o papel não vai te julgar. E às vezes, quando você está começando a empreender, falar sobre isso com as pessoas te gera frustrações. Porque nem todo mundo abraça o empreendedor. Próxima dica é, siga uma linha detalhada sobre sua trajetória. Você já fez na escola uma tarefa que precisava desenhar uma linha do tempo e contar alguma história? Colocando datas e alguns detalhes? Isso é muito comum em matérias como história, por exemplo. E na hora de criar a sua trajetória, você precisa seguir essa linha detalhada para que tudo fique mais claro para você. Por isso, coloque o que você quer fazer, como você pretende fazer, aonde você pretende fazer, quando você pretende fazer e o porquê você pretende fazer isso. O porquê é muito importante, já que ele vai te ajudar a fixar o seu propósito naquilo. E quem tem um propósito vai muito mais longe. O escritor norte-americano Washington Irving disse, Grandes mentes têm propósito, outras têm desejos. Por isso, estabeleça o seu propósito e faça sua trajetória de forma detalhada. Terceira dica é, defina uma lista de coisas ou de pessoas que possam te ajudar. Quem você pode inserir na sua trajetória empreendedora que pode te ajudar ao longo do caminho? Existe alguém que pode ser seu apoio nesse momento que vá te acompanhar em diversas situações onde você precisar? Se existe, faça essa escolha e comunique essa pessoa. E cá entre nós, se não houver alguém que te apoie nessa ideia, também é ok. Saiba que muitos empreendedores de sucesso, até mesmo pessoas que não empreenderam, mas seguiram carreiras alternativas, no começo não tinham apoio de ninguém. Se for assim, defina o que pode te ajudar. O que você pode fazer nesse momento que vai te deixar em um nível mais perto do sucesso? Pensa nisso. É um curso? É abrir mão de alguma coisa? É investir em alguma área específica? Algum investimento financeiro? Pense bem e veja o que você precisa fazer hoje para chegar lá. Quarta dica valiosíssima é, defina uma lista de coisas ou de pessoas que podem ser o seu obstáculo. Isso mesmo. Tão importante como definir o que pode te ajudar, é definir o que pode ser um empecilho. Por isso, pense aí enquanto estiver fazendo suas anotações. O que pode te atrapalhar? O que pode tornar o seu caminho mais exaustivo, que talvez você precise abrir mão ou se preparar para aquilo? Quem pode te atrapalhar e que talvez no primeiro momento você deva se afastar? Existem muitos que querem nos ver bem, mas nem sempre melhores do que eles. Portanto, faça essa seleção também, ok? Quinta dica é, se preparar financeiramente para o seu objetivo. Seu sonho de empreendedor precisa de investimento? Então você precisa montar a sua carteira de investimento feito exclusivamente para bancar seu sonho. A sua reserva de emergência caso você vai sair de um emprego ou para ter segurança, sabendo que qualquer coisa que der errado tem para onde correr. Então, você precisa montar a sua carteira de investimento feita exclusivamente para bancar o seu sonho. A sua reserva de emergência caso você vá sair de um emprego ou para ter segurança mesmo, sabendo que se qualquer coisa der errado você tem para onde correr. Não se precipite em começar a querer empreender sem algum tipo de investimento, tá? Seja ele em conhecimento, informações, contatos ou em dinheiro mesmo. Pense quanto você precisa e quanto você poderá custear as suas metas. Lembra que no começo do vídeo eu te falei sobre estar em um nível acima? Agora, no final do vídeo, eu acredito que você já está nesse nível acima. Isso porque muitas pessoas começam a empreender sem se informar, sem buscar ajuda, sem ter uma fonte de informações, sem saber para onde ir. Você está fazendo a sua parte, buscando conhecimento e acabou de aprender vários passos valiosos para começar a sua jornada empreendedora. Por isso, você já está na frente de muitas pessoas querendo o mesmo que você. Para quem chegou até aqui, vou dar uma dica extra, algo que para mim é mais que valioso. Talvez é o grande segredo do sucesso. Empreender é simplesmente oferecer algo que as pessoas estão desejando muito. Por que isso é tão extraordinário? Muitas pessoas têm uma ideia e acham que vão ficar milionários. E pode até ser. E pode até se tornar. Mas na grande maioria não. Acabam falindo. Pois talvez aquela ideia era muito boa para ele ou para ela. Mas não era boa a ponto das pessoas darem o seu dinheiro em troca dela. Agora, se você descobrir o que as pessoas estão querendo muito, a partir disso, você desenvolver e entregar para as pessoas, você matou a charada. Pense bem. O iFood simplesmente ouviu os donos de restaurantes que gostariam de encontrar os seus clientes e ouviu a população cansada quando chega do trabalho, querendo comer algo diferente. Então uniu os dois. Bom, é isso. Espero que tenha entendido. E para você que ficou até o final, comente aqui embaixo, hashtag o segredo, para eu saber que você é daqueles fortes que ficaram até o fim. E não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, também para receber outros vídeos que serão importantes no seu caminho como empreendedor. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook. E agora, mão na massa. Bora lá. Tchau.